Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Será que você pode me dar um sorriso enquanto se sacode? Olá, crianças! Como vocês vão? Crianças, educadores, pais, professores, todo mundo que gosta muito de estar aqui nos encontros da educação infantil. Eu sou a professora de educação infantil, Carol. Antes de começar, vou fazer minha autodescrição. Eu sou morena, tenho cabelo preto, bem enroladinho, os olhos pretos. Hoje estou vestindo uma blusa bege e uma calça jeans. Atrás de mim, aqui nessa sala, tem várias prateleiras com objetos bem coloridos. E aqui na minha mesa, eu já vou me sentando e vou te contar o que tem. Tem uma bacia aqui na minha frente com um material que eu vou te mostrar. E eu já vou te perguntando logo de cara. Você sabe que material é esse aqui? Olha, eu vou passar a minha mão aqui para você perceber que é um material seco, com grãos bem fininhos que, olha, passam por entre os dedos, olha. Parece até um pouco areia, não parece? Percebem que parece areia? E que cor tem esse material que eu trouxe? É uma cor assim, avermelhada. Será que o adulto que está aí contigo na tua casa sabe que material é esse aqui? Pessoal, esse aqui é o barro. É o barro vermelho. Esse barro aqui é, inclusive, parecido com aquele barro que é utilizado para plantar. Olha, o nosso encontro hoje, eu vou falar um pouco sobre o barro vermelho também. E eu vou te contar uma história de uma grande fazenda. E nessa grande fazenda, tinha muito desse material aqui, olha, do barro vermelho. E tinha tanto que diziam que o barro vermelho que tinha nessa fazenda era de excelente qualidade. Nessa região, vindo do Morro do Alemão, tinha um barro vermelho como esse, de qualidade muito boa. E aí descobriram que misturando esse barro com um pouco de areia, como eu vou fazer aqui, vou botar a minha areia aqui no barro. Misturando o barro com a areia, misturando também com a água e com alguns outros elementos. Depois, assando em fornos muito grandes, aqueles fornos bem quentes, imagina só. E aí se transformavam em tijolos e peças de cerâmica. Foi então que aquele lugar se tornou uma região famosa em produzir tijolos e também peças de cerâmica. Pois é, é como se fizesse a massa de um bolo. Coloca um ingrediente, coloca outro ingrediente, mistura tudo, coloca numa forma e assa dentro do forno. A diferença é que é um forno muito grandão. Sabe, essa técnica de assar a cerâmica e transformar ela já era de conhecimento de muitos povos indígenas. Há muito tempo atrás. Interessante, não é? E daí, naquela região lá, perto do Morro do Alemão, naquela área, foram sendo construídas muitas fábricas de tijolos. E essas fábricas de tijolos eram chamadas de olarias. Por isso, aquela região e aquele bairro se transformou no bairro Olaria. Um bairro famoso, charmoso, da zona leopoldina da nossa cidade. Pois é, hoje nós estamos conversando sobre o bairro Olaria e conversando também sobre a produção de tijolos, sobre barro, sobre cerâmica e sobre argila. Ali, na região de Olaria, também tem uma estação de trem chamada Estação de Olaria. E essa estação de trem também era muito famosa por transportar os tijolos de Olaria daquele lugar para todo o restante da nossa cidade. Curioso a gente conversar sobre um bairro de Olaria, sabe por quê? A minha amiga, professora Rebeca, ela viveu a infância dela lá no bairro de Olaria. E daí, outro dia, ela estava me contando as coisas legais que tem no bairro de Olaria. E estava me contando também um pouco da história desse bairro. Sabe o que mais que ela me disse? Ela me disse que ela gosta de passear ali pelo bairro de Olaria, gosta de conversar nos comércios, gosta de ir nas lojinhas, comprar as coisas, conversar com pessoas que ela já conhece há muito tempo, desde a infância. Outro dia, ela estava aqui na Multirio e ela gravou uma aula, inclusive, que ela falou um pouco sobre o bairro de Olaria. Você quer assistir um pedaço dessa aula comigo? Vamos ver o que a professora Rebeca trouxe para a gente conhecer lá do bairro de Olaria. Ó, eu separei umas imagens do meu bairro quando eu saí assim um dia circulando por ele. E aí eu vou mostrar para vocês as coisas curiosas que eu vi no meu bairro. Será que aí no seu, onde você mora, tem algum lugar assim parecido com os que tem onde eu moro? Ó, vou mostrar. O primeiro, que eu geralmente vou na hora do almoço, para preparar o almoço, é a quitanda, onde às vezes eu preciso comprar uma batata, às vezes um tempero. Tem também a sapataria, onde vende sapato, igual na história do bairro do Marcelo. Lá, a gente pode comprar uma sandália, um tênis e por aí vai. Tem também a banca de jornal. Ah, na banca de jornal, a gente às vezes compra jornal, mas também tem um monte de outras coisas, caça-palavra, palavra acusada. Às vezes a gente vai, às vezes até carregar o celular na banca de jornal. E fica assim, na calçada. Não fica nem na rua e nem dentro de um estabelecimento de uma casa. É assim, na calçada. Essa aí é a farmácia, onde a gente às vezes vai para comprar fralda, remédio, tantas outras coisas, né? Tem também a pet shop, que é onde às vezes a gente compra comida para o animal que mora com a gente, né? O nosso animal de estimação. Tem também o supermercado. E aí a gente faz várias coisas no supermercado, porque tem muitas coisas, tipo verdura, coisas para limpeza, para higiene. Muito interessante, não foi? A aula da Rebeca sobre o bairro Olaria. Gostaram das fotos que ela trouxe? Bastante curioso. Eu também trouxe uma foto bastante curiosa sobre uma Olaria, uma fábrica dessas de tijolos bem antigas. E a gente vai conversar um pouco sobre essa imagem que eu trouxe. Mostra aí para as crianças verem. Olha, pessoal, por essa foto aí, dá para a gente entender como eram aquelas fábricas de tijolos as Olarias. Parece mesmo que está no centro de uma fazenda, não é verdade? Dá para ver o mato em volta e a natureza. Percebem que é como se fossem umas casinhas? E a gente percebe, em cima dessas casinhas, o que tem? Tem as chaminés. São, inclusive, parecidas com aquelas chaminés das histórias que a gente ouve, não é? Das histórias infantis. E essas chaminés são as chaminés lá dos fornos, onde são assados os tijolos. E aí, depois de assados, os tijolos ficam bem duros, bem firmes, e já podem ser usados para construir um muro, para construir uma casa, para construir uma loja. E esses tijolos também são usados para construir as casas da gente. Não é legal? Curtiram conhecer a fábrica de tijolos? Muito interessante, não é? Agora eu vou te convidar a brincar comigo de fazer os nossos tijolos. Vamos ver os materiais que eu trouxe para a gente brincar. Olha. Vou botar o meu barro para cá, que a gente já conversou sobre ele. Vou abrir um saquinho de papel, porque essa brincadeira de hoje, eu trouxe esse material aqui, olha, que é a argila. A argila que eu trouxe é como se fosse aquele barro molhado, tá? Como se fosse o barro misturado com areia, que vai se transformar na argila. Então, eu vou tirar aqui um pedaço da argila, vou colocar aqui. Eu trouxe também um pouco de água, tá, pessoal? Para eu molhar a minha mão e ir molhando a minha argila. E assim eu vou moldando. Aqui eu quero fazer alguns tijolos, assim como os tijolos lá das olarias, tá? Então, eu vou amassando a minha argila, deixando ela bem lisinha. Em casa, pessoal, se você não tem argila também para fazer essa brincadeira, você pode usar massinha, tá bom? Para fazer os seus tijolos também. Aqui, inclusive, a gente já até se não vai fazer massinha caseira, tá bom? Eu trouxe também, olha, essas pecinhas aqui de brinquedo. Sabe por quê? Porque com essas pecinhas eu vou fazer a forma dos meus tijolos, olha. Essa forma aqui, retangular, tá? E aí, com essas peças, eu vou recortando um pouco da minha argila. Olha só o que eu vou fazer. Já amassei a argila, deixei ela bem lisinha. Agora, eu vou colocar a minha peça em cima e vou apertar, 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 até deixar a minha argila bem marcadinha. Olha lá como é que ficou. Vou mostrar para vocês, ó. Ficou com a marca, olha, do retângulo lá da minha pecinha. E aí, eu vou tirando esse excesso aqui em volta, até eu ficar só com o meu retângulo de tijolo, tá bom? Essa atividade é muito legal, mas ela faz muita sujeira, tá bom, pessoal? Então, a gente pede ajuda de um adulto para poder fazer essa brincadeira em casa, combinado? Bom, eu já estou com o meu tijolinho aqui e aí, em casa, a criança vai brincar, dialisar ele, deixar ele bem lisinho, tá? O nosso retângulo. Aqui, eu já trouxe outros que eu já fiz e já deixei secando. Sabe por quê? Porque isso aqui vai ser como os tijolos lá das olarias. Vamos imaginar que eles foram para o forno para secar lá nas fábricas e depois que ficou seco, olha só como é que ficaram os meus tijolinhos. Eles ficaram bem durinhos, ó. Bem firmes, bem durinhos os meus tijolinhos. Eu fiz alguns aqui que eu vou brincar com eles. E aí, depois, nessa parte da brincadeira, você vai poder formar um muro, formar uma casa. Eu trouxe também um papelão, ó. E trouxe a minha cola para eu poder colar os meus tijolos. E aí, agora aqui, olha, vou passar a cola no papelão e vou colar os meus tijolos aqui, aqueles que eu já trouxe, ó. Colei dois tijolinhos. Vou passar a cola aqui e vou colar mais tijolos. Os meus tijolos já estão secos. E em casa, a criança vai brincando, olha, de fazer uma construção com os nossos tijolos de olaria. Opa! Está ficando bonito o meu muro de tijolos de olaria? Curtiram fazer essa brincadeira com argila? Em casa, pessoal, vocês podem fazer muitos tijolinhos, esperar os tijolinhos secarem. Se você não tem argila, também pode fazê-los de massinha, esperar também a massinha secar. Depois, vocês vão colando os tijolinhos, formando suas construções, imaginando e criando. Agora, mostra aqui para mim, olha, a construção que eu fiz para as crianças. Esse muro que eu construí, eu posso deixar ele assim, dessa cor, ou também posso pintar ele com tinta. Imagina só, pintar cada tijolo de uma cor, um vermelho, um amarelo, um azul, um verde, e fazer um muro bem colorido. Que tal? É uma outra ideia boa, não é? Eu acho que você aí de casa vai curtir muito fazer suas construções com os seus tijolinhos. Hoje, nós conversamos sobre as fábricas de tijolos e conhecemos o bairro Olaria, um bairro onde a professora Rebeca viveu a infância. Foi tão legal que a gente conseguiu até assistir um trechinho de uma aula dela, onde ela mostrou as fotos das lojinhas lá em Olaria. Também brincamos com o barro, brincamos com a argila, fizemos uma construção com tijolinhos e nos divertimos bastante. Então, até o próximo encontro. Um beijo, tchau! Tchau!